Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtinhos para o rosto, gente, produtinhos anti-envelhecimento, cuidados, pró-retinol, colágeno e tudo mais. Eu já mostrei para vocês em um vídeo de comprinhas que eu tinha adquirido esses dois queridinhos aqui, ó, que é o Revitalift pró-retinol diurno FPS20 da L'Oreal Paris, tá? E esse gelzinho de limpeza suavizante, limpa sem ressecar, renova e uniformiza a textura da pele, adequado para pele oleosa ou mista, tá? Suave para pele. Então, gente, eu comprei ele nesse kit aqui, ó, comprei ele nesse kitzinho e paguei acho que R$ 84,00, tá? Uma coisa assim. Então, eu estou usando há bastante tempo, estou usando há mais de um mês já e eu tenho aqui ótimas coisas para falar para vocês, tá? Comprei ele, gente, na Droga Raia e, assim, esses produtos, assim, esses cremes da L'Oreal eu sempre usei e sempre foram muito bons para a minha pele, tá? Então, eu já sabia que ia ser legal para mim. Então, olha só, uma fórmula potente desenvolvida pelos laboratórios da L'Oreal para combater os sinais de envelhecimento da pele. Corrige rugas, uniformiza o tom e renova visivelmente a textura da pele. Em uma aplicação, a pele fica mais tonificada e firme. 90% das mulheres constataram uma pele mais hidratada, né? Ele realmente tem um sensorial, gente, de tonificar mesmo. A pele fica muito mais bonita quando você termina de passar ele e, assim, eu amo muito, tá? Principalmente se você usar os dois. Esse aqui, gente, quando eu não estou com maquiagem à prova d'água, eu uso ele. Ó, se for uma maquiagem assim, mais levinha, eu uso ele. Ou então, quando eu passei o dia sem make, nada, eu uso para tirar protetor e tudo mais. É poluição do dia, né? Gente, vocês não têm noção de como é bom. A pele fica incrível, fica realmente mais tonificada, fica reluzente, fica linda demais. Mas, voltando ao creme, em duas semanas, rugas são visivelmente reduzidas. 91% das mulheres sentiram a pele mais suave. Em quatro semanas, a textura da pele está mais uniforme. As manchas solares são atenuadas em 30%. Então, gente, olha só, ele vem com 40 gramas, tá? Ele é um potinho de vidro, bem bonitinho. E ele tem esse tonzinho, é um laranja, bem clarinho, como se fosse um amarelinho, assim, sabe? E ele tem um cheirinho meio cítrico mesmo. Eu uso com os dedos, tá, gente? Uso com os dedos, olha só, já usei bastante, estou usando todos os dias. Ó, ele tem uma textura bem gostosa, ele seca bem rapidinho, mas ele deixa a pele muito viçosa e imediatamente hidratada. Então, ele dá realmente uma tonificada na pele, eu sinto isso. E ele dá um brilho, assim, uma sedosidade bonita na pele mesmo. O cheiro dele é muito gostoso e, gente, fica uma pele muito bonita, tá? Olha só, fica uma pele muito bonita. E ele dura super. Se você comprar ele sozinho, ele é mais caro do que no kit, tá? E o gelzinho de limpeza é muito bom, gente. Então, vale a pena você comprar o kit se você ver dessa forma aqui, ó. Compra que você vai gostar. Se tiver mais pra frente um tubinho desse aqui maior, eu com certeza vou querer comprar novamente. Ele é diurno e tem FPS 20, mas eu pesquisei aqui na internet se eu poderia usar à noite e não tem problema, tá, gente? Porque eu já tinha lido que não é legal você dormir com protetor solar, mas esse aqui não é um protetor solar, né? Ele tem ali um fator de proteção, mas não é um protetor ou um bloqueador solar. Então, não tem problema você usar esse creme à noite também. Então, eu tô usando ele de dia, de manhãzinha, quando eu tomo meu banho e estou usando à noite também. Eu tinha que comprar um creme, gente, pra usar à noite. E eu só reparei que ele era diurno quando eu cheguei em casa. Eu já tinha usado até uma vez. Aí eu fui guardar e falei, ah, não acredito. Aí eu pesquisei e não tem nada escrito que você não possa usá-lo à noite. Não tem, assim, nenhuma restrição, tá? Então, eu me apaixonei e realmente vale muito a pena. Eu uso ele no rosto todo, uso no dorso. Olha só, gente, a viciosidade, que dá, tá? Dá um vício e tá sequinho. Não tá aquele lambuzeiro. É um creme realmente bem, é... bem suavezinho, que seca, seca rapidamente e hidrata profundamente a sua pele, tá? Então, isso é bem legal. Então, ele ajuda muito a uniformizar e deixar uma pele bonita, de fato, tá? Ele deixa a pele bonita em pouco tempo de uso, gente. Pouco tempo de uso. E como eu falei pra vocês, já faz um mês ou até mais de um mês que eu estou usando ele e não chegou nem na metade ainda. Usei bastante, mas ainda tem muito produto aqui, tá, gente? Então, é uma coisa mais cara, mas realmente vai valer a pena. E L'Oreal eu sempre confio porque é bom, tá? Então, agora vamos falar do gel de limpeza. Gente, ele é realmente um gelzinho. Ele é muito cheiroso, ó. Olha só, eu não quero ficar gastando muito... Ó, eu tinha na tampa. Não quero ficar gastando muito porque é bem pequenininho, ele tem 40 gramas também, tá? E eu gostei demais, gente. Olha só. E eu falei no dia que eu fiz o vídeo de comprinhas aqui, eu falei um tubinho desse vai dar pra lavar o rosto duas vezes. Mas não. Uma gotinha dessa daqui, uma gota do tamanho de um feijão, eu lavo meu rosto, lavo aqui o pescoço, o colo e até as mãos. Então, ele rende muito bom porque ele tem uma textura elástica. Então, ele rende. E em contato com a água, ele fica ainda mais dissolvido e vai que vai. É uma beleza. Eu não tentei tirar máscara à prova d'água com ele, mas maquiagens normais, rímel, assim, que não são à prova d'água, ele tira completamente. E a hora que você tá fazendo ali a limpeza da sua pele, você já começa a sentir uma textura de pele incrível, tá? É muito bom mesmo. Eu sempre aconselho quando vocês estiverem usando um sabonete, um produto pra pele, pra retirar a maquiagem, fiquem pelo menos um minuto massageando o rosto, limpando mesmo essa pele. Não é só colocar, fazer assim, aqui no olho, tirou o rímel e tchau. Não. Limpa bastante, movimentos circulares, todos os cantinhos, assim, e pelo menos um minutinho. Gente, a hora que você sai do banho, você olha a sua pele, tá incrível. Eu não estou aumentando, tá? Se você já usou, se você conhece aí alguém que usou, me fala. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. E se você não usou e quer saber se é bom, pode crer, tá? Não vai ser dinheiro colocado fora. Então, o gel de limpeza desenvolvido pelos laboratórios para renovar a textura da pele. O gel de limpeza suavizante, Reptalift, possui um alto poder de limpeza da pele, uniformizando a textura, eliminando impurezas sem ressecar. Exatamente, ele deixa a pele muito hidratada, limpinha e hidratada. Não fica aquela pele esturricada, sabe? Adaptado para pele mista, a oleosa, enriquecido com protinol, ingrediente anti-idade, altamente utilizado por dermatologistas. Em uma fórmula equilibrada de alta eficácia com pro-retinol, é uma derivação segura do retinol. Vitamina A, aditivo reconhecido por sua ação anti-idade que renova e uniformiza a textura da pele. Resultados. Imediatamente a pele é limpa e purificada. Pele renovada, com textura visivelmente mais suave, macia e radiante. É isso mesmo, gente. É radiante. Aí aqui tá falando que é sem sabão, sem corantes e sem álcool, tá? Ele tem 40 gramas. Eu não procurei saber se tem esse gel de limpeza em uma embalagem maior, mas se tiver eu com certeza vou querer adquirir quando esse aqui acabar. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Super diquinha dessa dupla aqui, ó, que eu amei demais e indico super. A pele realmente fica linda, fica... Eu não tô assim com base, tá? Eu só passei contorno, blush e o corretivo só aqui nessa minha olheira, mas eu não uso base, como vocês sabem. Então, lavei hoje cedo com esse produtinho, passei o creme e fiz a minha maquiagem. Nem protetor eu passei hoje, que eu vou ficar de casa, enfim, deveria ter passado, mas não passei. Olha só, gente, que pele bonita, saudável, viçosa e tudo mais. Eu sempre falo pra vocês que a nossa pele tem que tá bonita com maquiagem e sem maquiagem também. Então, cuidados com a nossa pele, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Meu Instagram tá passando aí na tela, me segue lá pra ver a minha rotina. Um super beijo, fica com Deus. Tchau!